Oh Senhor, nesse momento de desespero, nós vos invocamos... Corta! Corta! Ô produção, o que que tá rolando aqui, hein? Quem são vocês? Ué, nós somos seus atores! Como é que é? Nós já decoramos todas as falas, já ensaiamos e agora bora gravar, galera! Atenção produção, ó, atenção, concentra, ação! Ô rapaz, quem grita ação aqui sou eu que sou o diretor, fica na tua! Cadê os meus atores? Nós trancamos ele lá no xerifado lá... Como é que é? Fica tranquilo, a gente não é do mal não! A gente teve o cuidado de prender os seus atores com pantalhubo e baconzitos! E você também? Eu sou a atriz que vai fazer a Madalena! Aliás, querido, eu tive uma ideia naquela cena em que eles me tacam pedra e Jesus me salva... Eu vou fazer uma coisa assim meio Matrix, sabe? Vai ficar tão bom! Vocês são completamente sem noção, né? Isso aqui é os 10 mandamentos, não tem, Madalena? Mas o que a gente tá propondo é uma releitura da obra, modernizar, entende? Tanto que trocamos as tábuas por tablets! Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa mais... É... Surreal, fragmentada, meio... Tarantela! Tarantínica! Isso! Tarantino! Gente, eu entendo perfeitamente, mas acontece que isso aqui é uma novela bíblica! E vocês são... Atores... Asiáticos! E... Isso é uma novela bíblica, entendeu? Até aí a gente entende! O que a gente não entende é que essa emissora só faz novela bíblica! Isso quer dizer campo zero de trabalho pra gente! É... Já na outra emissora, quando tem papel pra japonês, eles chamam... Luiz Mello! Ai, eu fico tão puta com isso! Desculpa aí direta, não me apresentei? Nazaré! Jesus de Nazaré! Ó, se eu fosse senhor eu não mexia com a Madalena não! Ela ia fazer a primeira protagonista oriental de uma novela brasileira! Mas aí de última hora, cortaram ela do papel de japonês e chamaram a Giovanna Antonelli! Vamos combinar que vocês também estão um pouco sem critério, não? De modo que agora vale tudo, né? O grande portal do velho semelhança foi o Everto! E não é justo, ele está fechado sempre pra nós! Quer dizer que Tony Ramos de indiano? Tudo bem! Rodrigo Pandolfo de coreano? Ok! Por que que o Toshio não pode ser o Moisés? É isso aí! Ô, diretor! Ô, diretor! Quebra essas pra gente, vai! Oito horas pra fazer esse médio aqui, mais três horas da barba! Tudo bem, querido? Eu sou Isaías, eu sou um hebreu, eu sou um aldeão, um campesino! Por que não dizer um fariseu? Ô, diretor! A minha situação é um pouquinho pior do que a deles porque eu sou mestiço, entendeu? E nós, atores mestiços, temos uma certa dificuldade no mercado! Porque os autores, eles são muito criativos! Já escreveram o clone, os mutantes, mas um mestiço mesmo ainda não rolou! Até porque nenhum filho de Jericó teve a pachorra de colocar a Glorapires, cruzar ela com o Jasper pra que eu nascesse! Eu sinto muito por você, rapaz, mas acontece... Ó! A última participação que eu fiz numa novela foi numa cena de japoneses! Reunião com japoneses! Reunião com japoneses! A gente entra, faz assim... E ponto! Anos de Ade e de Hector's Studio pra fazer... É isso aí! Chega de ser cordial, legal, polícia! É isso aí! E o Luguer, Fred? É! Nós vamos fazer essa novela só! Mas o que eu tenho a ver com o Luguer? Não, nós vamos fazer! Não sei se você... Gente! Vocês estão tomando... Segurança! Chega aí! Ô diretor, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo que quando a gente diz que a gente vai abrir o Mar Vermelho é porque a gente vai abrir o Mar Vermelho! Porque na moral aí, hein? Quando rola um terremoto, a gente reconstrói em dois dias. Então o Mar Vermelho... Bip! Dois palitos! A gente bate uma reta aqui e vai sair no Largo da Pálvora ali! É isso aí! A gente já vai passando por uma moto niveladora, entendeu? A gente já vai asfaltando tudo, emplacando... Quando tava rolando o ensaio aqui, gente, eu criei um aplicativo, hoje ele usa Waze. De modo que cada fariseiro, no momento que baixar o aplicativo, já vai ter a noção exata da Terra Prometida e da Baixa Galileia. Ah, gente! Enfim! Protagonista! Vai da frente! Que a gente vai passar! Nãoominnte Adeus! Ouvir! Que a gente vai passar mais perto e threaded aqui! Dia tudo mais novo e não. Ouvir! Legenda Adriana Zanotto